Mais uma vez, obrigado a vocês por prestigiar o nosso trabalho. O ano eleitoral sempre é um ano ímpar, a gente fala assim, diferenciado. Às vezes os anos ficam mais aflorados um pouco, é natural porque a cobrança que a gente recebe também é maior. Porque é o ano sabático, onde a população analisa, começa a analisar melhor o trabalho prestado tanto pelo Executivo como pela Câmara. Então eu acho que a gente tem que saber lidar com isso, saber agir de uma forma correta, colocar sempre a cidade em primeiro lugar. Eu sempre falo que a política passa, as pessoas ficam. Ainda mais uma cidade pequena como a nossa, onde todo mundo se conhece. Mas claro, não é por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar, que é cobrar, que é tentar fazer o melhor, buscar fazer o melhor pela cidade. Entendo que a Autogars, como todo município pequeno, tem muitas carências ainda. Na educação, na saúde, na ciência social, no esporte, no lazer, na infraestrutura e obras. Temos muita coisa a ser feita ainda e a gente tem que lutar por isso. Fazer o nosso trabalho aqui. O Executivo executa lá, a gente legisla aqui. Então cabe a nós fazer isso. Particularmente, eu sempre procuro manter a minha postura que eu tenho ao longo dos três anos. Acho que não é no último ano que você deve querer inventar coisa ou criar coisas. Ou tentar atuar de uma forma diferente com o que você vem atuando. Até porque eu acho que nem ficaria bem e as pessoas perceberiam. A gente tem que continuar cada um fazendo o seu trabalho. E é isso que eu vou buscar fazer. Espero que o 2024 seja um ano de realizações para a cidade, para os nossos munícipes. Que a gente consiga atender aos anseios. Claro que não é fácil agradar a todos, nem Jesus conseguiu quanto mais a gente. Mas sempre procurar ter a consciência tranquila de buscar ter feito melhor. Então espero que tenhamos todos um bom ano.